Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estão iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar vlogando o meu dia para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, já deixe o seu like nesse vídeo, se não é inscrito no canal se inscreva e seja muito bem-vindo e bora fazer essa família crescer. Então bora me acompanhar aí o meu dia. Transcrição e Legendas por QTSS Então gente, vou atualizar vocês. Quando saímos de casa, saímos com a intenção de levar os meninos para vacinar, né? Da gripe. Só que meu esposo acabou passando ali na igreja, depois paramos em frente a uma moraria. Agora estamos parados aqui, que ele foi ali no banco, para poder resolver alguns assuntos. E o menino está aqui. Lucas, senta! Eles estão sem cadeirinha porque aqui não é tão perigoso, mas a maioria das vezes sempre tem cadeirinha no carro. Está sem a cadeirinha no carro, né? Porque como meu esposo está trabalhando essa semana na cidade vizinha, então ele acabou tirando as cadeirinhas do carro e a gente não colocou. Mas eu estou aqui de olho. Enquanto o carro está em movimento, eles ficam sentados lá no banco atrás. Então é isso. Qualquer outra coisa que a gente for fazer, eu mostro para vocês. Agora sim estamos indo no PSF para poder... Agora sim estamos indo no PSF para poder vacinar os meninos. Passamos lá no PSF, só que está fechado. Entendi, não. Então já que não tem vacina, né? Para a alegria dos meninos. Estamos indo resolver outros assuntos. Andar de carro é bom. Chega legal, tem que fazer um tanto de coisa. Não é, Luquinhas? Olha que lindeza desse meu filho. É esse mozão. O mozão foi ali. Vê um portãozinho para... Para uma pessoa... Para esperar aqui. E se a gente vai conversar aqui. Eu não entendi, não sei se é boato ou se é verdade mesmo. Hoje é sábado, eu até esqueci de falar. Não sei se eu já falei. Mas ontem que eu fui buscar a Lucas na escolinha. Uma mãe lá me perguntou se eu já tinha vacinado os meninos. Olhei na internet. Parece que realmente é assim. Campanha de vacinação. Só que a gente passou ali em frente ao PSF. Está fechado. E quando tem campanha assim, fica aberto, né? O PSF. Aí já está vindo embora, né? Chegamos a chegar lá em casa. Só que aí meu esposo lembrou que tem que resolver uns negócios aqui. A gente voltou aqui. Chega lá em casa. Se a gente sair daqui e for resolver mais alguma coisa, eu mostro para vocês. Se não, só a hora que chega lá em casa e que eu for fazer alguma coisa assim, eu mostro para vocês. Então, até daqui a pouco. Oi, gente. Voltei aqui para falar com vocês. Não mostrei vocês, mas eu passei na igreja, né? E aproveitei e almocei lá. Agora nós estamos aqui na estação. Eu estou no aparelho aqui. Lucas! Oi! A gente veio aqui com os meninos um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai embora. Eu já gravei muitos vlogs aqui, mas eu acabei apagando. Acho que por causa de música mesmo, por causa de direitos autorais. Eu não lembro, mas se tiver algum vídeo aqui da estação, eu vou deixar aí nos cards para vocês estar conferindo. Mas isso aqui não tem nada. Mas isso aqui não tem nada. Mas já teve bem pior. Lucas! Como tem chovido esses últimos dias, então está cheio de... Cheio de grana. Vamos voltar? Vamos voltar? O que? É o cavalo? Lucas, estou olhando aquele cavalo lá. Vê. Esse cavalo. Nunca vi gostar de cavalo igual ele. Agora eu vou mostrar para vocês ali do outro lado. Ali funciona a Secretaria de Cultura e Turismo. Só que é aberto somente de segunda a sexta. Olha o meu tuquinho de gente. Coisa linda, mamãe. Cuidado. 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 Então, eu cheguei em casa, já tem um tempinho, né? Quando vocês viram aí, o Lucas pediu mamadeira, eu fiz mamadeira pra ele. Tô aqui morrendo de dor de cabeça, não é aquela dor de cabeça, é na cabeça mesmo. É uma dor de cabeça assim atrás, parecendo que eu ganhei uma palavra na cabeça. Aí eu liguei na farmácia, né? Aí pedi um paracetamol. E junto com o paracetamol, eu pedi também um rinossauro. Pra borrifar o nariz dos meninos, né? Porque quinta-feira, a professora de Lucas falou que ele tava saindo de sangue pelo nariz. Então, isso pode ser o tempo, né? Então, é bom sempre tá hidratando o nariz. Então, é isso. Eu não... Hoje eu não vou arrumar a casa, porque eu arrumei casa ontem. Então, dá pra manter. Já varri também, antes de sair de casa. Só tem umas loucinhas ali pra me lavar. Isso, depois eu lavo. Então, qualquer novidade, eu volto aqui. Tô descabelada aqui. Então, eu tava deitada, né? Esperando o remédio chegar, mas até agora nada. E eu tô... Como vocês percebem pela minha volta, eu tô resfriada. Mas, mulher sim, né? Tá doente, tá resfriada. Tem que trabalhar. Tem que, como dizem, regaçar as mangas. Então, eu vou deixar meu celular aqui carregando. Eu vou lavar o banheiro. Não vou mostrar pra vocês, porque já tem vídeo aqui no canal mostrando a fastidão no banheiro. Mas, então é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui. Limpei. Coloquei esse joguinho aqui. Vocês sempre vão ver esse joguinho aqui ou outro, porque eu só tenho dois. E aqui ficou assim. Ainda tá molhado. Tirei o lixinho. Seu esse de roupa tá cheio. E essa bagunça aqui, como sempre, sempre fica aqui. Porque meu esposo tá viajando a semana, né? Então, chega. Deixa aqui. Fica essa bagunça. Não é isso. Voltei aqui pra falar pra vocês. Depois que eu lavei o banheiro. Meu cabelo. Tô precisando de lavar. Depois que eu lavei o banheiro, o rapaz chegou, né? Com o medicamento. Eu tomei, deitei um pouquinho. E agora, quem tá deitado lá é o Lucas. Porque o Lucas tava deitado no corpo do papai. Agora ele tá ali. O outro tá aqui. O Lucas tá ali. O meu dele cai. E eu preciso arrumar isso. Tudo aqui. Eu comprei esse rinossauro aqui, ó. Rinossauro não. Esse aqui era o que ele estava tomando. Só que ele tá vencido. Venceu em agosto de 2018. E com o medicamento, eu comprei isso daqui. Que esse aqui é o genérico. Nasal free. Vai servir até pra mim. Preciso arrumar essa cozinha. Levar essas louças. E agora eu vou tomar um cafezinho. E agora eu vou tomar um cafezinho. Vou hidratar meu cabelo. Enquanto eu vou arrumar a louça. Vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui. Que é uma misturinha de hibisco. É um shampoo neutro. Que eu já até mostrei aqui no vídeo de comprinhas. Eu coloquei hibisco. É bom pro cabelo crescer. E na misturinha que tá aqui, né. Como vocês viram, eu coloquei máscara. Duas colheres de massa da minha preferência. Duas colheres de soro. E uma colher de óleo de coco. Então eu vou lavar meu cabelo. E passar essa hidratação no meu cabelo. E depois parte lavar a louça. Então bora lá. Olá meus amores. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo. Né, eu vou finalizar por aqui. Pra não ficar muito longo. Depois que eu arrumei a cozinha. Eu já fui logo tomar banjo. Lavei meu cabelo. Enfim, já tô aqui pronta pra ir pra igreja. Mas eu quero agradecer muito. Por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E não esqueça, gente. Deixar o seu like. Confere aí se o like ficou. Isso é muito importante aqui pra divulgação do canal. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Me dê sugestões de vídeos que vocês querem estar vendo aqui no canal. Então é isso. Compartilha o vídeo com seus amigos. E me siga lá no Instagram. Que eu tava meio sumidinha de lá. Mas agora eu tô na ativa lá de volta. Então é isso. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.